As fugas e tentativas já fazem parte do dia a dia nas unidades prisionais do Estado. Só em 2015 foram registradas 13 ocorrências e 59 tentativas foram abortadas por agentes penitenciários e policiais militares. Mas o desaparecimento de Antônio Luiz Leite da casa de custódia é intrigante. Preso há cerca de dois meses por tráfico de drogas, a ausência dele foi percebida na vistoria do dia 9 deste mês. A principal suspeita é de que o detento tenha escapado pela porta da frente em horário de visita. A possibilidade de ter recebido alvará de soltura e o documento extraviado também é considerada pela diretoria do Simponjuspe, que entende que a falha precisa ser apurada. A responsabilidade é da gestão. O agente penitenciário, por exemplo, que trabalha no dia a dia do corredor, ele tem a obrigação de fazer essa verificação. Mas quando você tem uma situação como a casa de custódia, que tem 330 vagas e 900 presos, e a quantidade íntima de agentes penitenciários há aquele dia a dia de muitas sobrecargas de trabalho, muitas atividades, pode acontecer falhas. São quase 900 presos na casa de custódia. O episódio levou a Sejus a abrir mais uma sindicância para saber onde houve a falha. Uma das maiores fragilidades do sistema prisional apontada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e reconhecida pela própria Secretaria Estadual da Justiça é o déficit no número de profissionais. De acordo com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o recomendável é que exista pelo menos um agente para cada grupo de cinco detentos. Por essa proporção, só na casa de custódia deveria existir mais de 170 profissionais. Mas o número não chega a um terço, são aproximadamente 50, segundo a Sejus. O governo acaba de autorizar concurso para 150 agentes. A medida vem acompanhada de outras providências para reforçar a segurança e reduzir a superlotação, ressalta o diretor de administração penitenciária. Temos previsão de duas unidades prisionais para serem inauguradas em 2016. Com certeza darão suporte maior para a casa de custódia nesse sentido. Além disso, é importante ressaltar a autorização do concurso público, né, que o governo do estado lançou agora com mais 150 profissionais para adentrarem essas unidades. As duas novas unidades prisionais devem abrir vaga para mais 290 presos, o que exigiria um outro concurso público para suprir a demanda.